Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Race de Verdade, meus amigos, o famoso Race Channel, rapaziada! Bom, trouxe pra vocês um dos carros aí mais conhecidos da BMW e que ajudou muito nas vendas da BMW, a Série 3, galerinha! E vamos falar tudo sobre este carro aqui, inclusive a sua geração. Então, lembrando que a Série 3 começou a partir de 1970 pela Série E21, depois foi pra E30, E36, que é essa daqui, E46, E90, que é a mais famosa da E90 M3, E92. A partir daí surgiu a F30 e estamos na geração atual, que foi a partir de 2019, a G20, pessoal! Enfim, rapaziada, vamos falar da E36, um carro que, pra quem é purista, ama! Ou este carro aqui ou é ame ou odeie, galera! Mas, essa edição que trouxemos está com pedigree original, um carro que está totalmente preparado, mas de uma forma slipper, nem parece! Estamos falando de um brinquedo de adulto, então já tire as crianças da sala, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e bora pro que interessa, rapaziada! Qualquer dúvida, deixe nos comentários que vamos responder todos vocês! Então não saia daí e bora pro que interessa, que é andar nele e falar tudo sobre este projeto aqui! Vem comigo! Bom pessoal, lembrando que vai ser a minha primeira experiência nesse carro aqui, vamos ver se eu já não vou afogar de primeira, né? O banco é no cantinho aqui, ó! O banco é no cantinho aqui? A primeira da frente, puxa pra cima! Ah, aqui ó! Aí! Olha aí, eu procurando aqui no meio! Enfim, galera! Fui um mal educado, mas eu vou apresentar aqui o Mauricião! Prazer, galera! Obrigado pela presença! Obrigado você aí pelo convite! O Maurício tem a preparadora Buoso de São Paulo, aonde ele fez todo o projeto aqui da E36, um carro que fez um projeto do zero, né? Sim, exatamente! Então eu trouxe o homem aqui pra falar tudo e não faltar nada pra vocês! Bora ligar o carro, vamos trocar lá com a resenha, deixa eu ver se eu não consigo afogar primeiro, né, Farlito? Não, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo! Vai ser tranquilo, meu irmão! Bom, vamos lá! De cara aqui, né, eu dando uma olhada no interiorzão... É bem original, cara! É bem slipper, né? É puxado pro original, a injeção aqui dá uma caguetada, volante MT-X2 aí que é bem cobiçado pela galera das BMWs mais antiga... Nossa, ele tá com o painel todo slipper, todo original... Todo original, funciona tudo, marcador de temperatura, RPM, tudo, 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 combustível... Esse volante aqui em Alcântara também... E olha a KM do carro, 63 mil milhas... Ao estoque, né, se você conversa... Vamos pegar o acelerador dele... Bom, galerinha, vamos ver se eu consigo sair com o carro aqui... Caramba, ela tá muito baixa! Aqui, dá na tela, posso dar parte da relação? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá... Pé na embreagem... Ela já sai, irmão, a embreagem bem funda... Embreagem multidisco, né, tem meio on-off aí pra... Aí, agora eu já peguei... Ô, meu Deus do céu! Nossa Senhora, cara! Que tocado, irmão! E aí, o arzinho gelando aqui, a gente tranquilo, no calor de 600 mil graus aqui... É, não, hoje tá a pista, rapaziada... Não tá um dia muito bom para testes... Mas em outros vídeos nós vamos fazer aí, pra outros vídeos, né... A gente vai fazer as medições de tempo desse carro, pra quem... Pra quem gosta, enfim, tudo mais... Mas hoje a ideia, a trocação de ideia é falar sobre o carro... Então, acho que de início aí, né, irmão? A gente... Já tá aqui no mapinho agora de 500 cavalos... Que é o mapa mais de boa, né... A gente tem um mapa nesse carro de 500 e de 600... O foco principal desse projeto aqui, com o cliente, foi um carro de 500 cavalos... Que ele conseguisse viajar, ir nos truck days, né... Tipo, o foco do carro não foi velocidade final, mas sim... É, qual foi o intuito do dono? O que ele pediu, assim... Um carro que fosse confiável e ele conseguisse viajar com o carro... E, de vez em quando, participar de alguns truck days... Um negócio bem básico, mas mais focado pra rua, né... Hoje o carro funciona toda a parte de ar-condicionado... Toda a parte de instrumental, painel... Enfim, o carro é bem sleeper mesmo... E da parte mecânica, que ficasse o mais escondido possível de tudo... Parte de turbina, enfim... Não modificasse tanto a questão do coletor, de admissão... Que fosse o coletor original ali em cima... É... Não tivesse muita modificação em relação a peças coloridas no cofre, aí... Tipo, pintura do radiador... Passando o radiador para alumínio de performance, mas mantendo ele numa cor preta... Pra simular como se fosse as caixas originais ali de plástico... Aham... Enfim, escondeu o mais... O maior número possível de peças... É... Que o carro passe o mais desapercebido possível pelos... Perfeito... Então vamos ir por etapas, né... De cara, o que eu percebi, né... A gente tá aqui dando uma voltinha, esquentando o óleo um pouco do carro... Curtindo... Eu pegando a minha primeira experiência na tocada... Pegando um pouco dela... O carro é realmente sleeper... O interno do carro... É, tudo original... Os detalhes do carro... Os bancos originais... O fogo de teto... O volante... Tá muito bem acabado, né... A única coisa que a gente optou em colocar foi a alavanca de engate rápido... Pelo fato de ser um pouco melhor pra engatar... É uma particularidade da Z36... O trambulador ser um pouco mais mole, assim, pra engatar... Então, a gente optou em colocar um trambulador um pouco mais curto... Em relação ao motor... Motorização originalmente desse carro... Ele é um 2.5 litros, né... Como os motores 2.5, eles têm uma biela um pouco mais longa... Fica um pouco difícil de encontrar essa biela forjada... E o que a gente faz? Substitui o virabrequim... E utiliza a biela mais curta, que seria da 2.8... Conforme a gente aumenta também o tamanho de pistão desses motores... Pra 85 milímetros... O original era 84... Ganha um pouquinho mais de litragem ali também... Por conta de diâmetro... E ganha litragem por conta de curso... Então, hoje ele beira aqui os 2.9 litros... Bacana... Então, fez um swap de motor... O motor continua sendo o M50, né... Sem variador... Originalmente desse carro que é 92... Mas a parte de miolo ali interna do motor... Ela é um miolo mais moderno... Que aí o A328, por exemplo... Ela só veio de 96 em diante... Esse carro é 92... Então, vamos lá... Então, o dono pegou um carro do zero... Quis fazer um carro slipper... Um projeto 100% novo... Sim... E você começou toda essa saga desde o início... Do zero... De tudo... Desde a tampinha do pneu ali... Do biciclete pneu... Foi importando as peças e tudo mais... Feito lá dentro... E aí retirou o motor... Fez todo um projeto de swap... A parte de turbina... Coletor com banho cerâmico... O coletor a gente optou aqui... Em utilizar um coletor de ferro fundido... Por conta do carro ser... Com mais uso de rua... Então, trazer o mínimo possível... De dor de cabeça... Para o cliente com trincas... Se fosse um coletor de inox, no caso... Então, optamos em deixar o coletor... Fantástico ele, o coletor... Eu dei uma olhada... Galera, vocês não têm base... O motor também está todo slipper... Não dá nem para você ver a turbina... Que é uma turbina... É uma Precision... Perfeito... Pistão e biela forjado... Pistões Wysico e Bielas Eagle... A parte de bronzinamento... A gente optou em utilizar... Da CL Racing... Parte de parafusos... Em termos de motor... Prisioneiros... Todos os ARP... Placa de reforço do bloco... Cabeçote a gente mandou... Para o pessoal lá da Stumpf... Foi feito todo um cabeçote novo... Com o tocho mecânico... Originalmente é tocho hidráulico... Certo... Parte de elétrica... Da injeção... A gente fez com a Hitec... Uma empresa especializada... Só em injeção eletrônica... Escape e pressurização... Fizemos lá com o pessoal... Da garagem do Massena... Também especializado... Só nessa parte de pressurização... E escape... Do demais aqui... Cara... O carro é bem... Bem tranquilo de andar... Agora é isso aqui... Olha... O que é isso? Eu já vi de cara... Olha o TPS... O TPS estava a 60%... Eu só cutuquei... Só para dar aquele espião... Cara... Que... Que é isso? O carro é gostoso... É isso que é o legal desses carros... Né? A prazer da tocada... Da digibilidade... É para quem realmente gosta... E me tira uma outra dúvida... Esses carros subiram muito de preço... Ultimamente... Pelo tempo de ser o mercado... Tem algum motivo por isso? Cara... Eu no caso... Trabalho muito com a parte do Drift... Né? O Drift vem crescendo muito aqui no Brasil... E isso faz com que o pessoal busque esses modelos de carros... Para a competição... E consequentemente... Quem tem... Pede mais caro para vender... Porque sabe que o pessoal vai montar para a pista... E não é... Gente... Com pouca grana... Que monta para a pista... Né? Ou seja... É difícil de achar um carro desse... Bem conservado... Sim... Ah... Nesse estado aqui de hoje... A Coupé hoje... Nessa quilometragem... É... E nesse estado de carroceria... É... 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 Ou seja... Isso aqui é um bem valorizado... E ainda mais com upgrades e tudo mais... E é um... Investimento de quanto mais ou menos... Para deixar no projeto dele... Nesses projetos aqui... Uns 360 mil... Parte... Completa... Suspensão... Freio... Pneu... Roda... É... É... Reforço de carroceria... Motor completo... Parte de gestão eletrônica... É... Próxima aos 300 pau... 360 pau... Figaça... Para montar um projeto... Nesse estilo a zero... Que assim... Com tudo do bom... E do melhor... Certo? Obviamente a gente consegue montar isso hoje... Com... Com... Com um custo um pouco mais baixo... Um projeto... Mais... Mais... Tranquilo assim... Tipo um cabeçote original... É... Mantendo a... Estão e Biela... Estão e Biela forjado... Mas tipo com a turbina de mancal... Enfim... Tem peças aqui que... Tem um custo um pouquinho mais elevado... Né? Entendi, irmão... Ah... Você chegou a passar no dinamômetro... Fez o acerto do carro na FT600, né? Esse carro foi feito o acerto pelo ACF... Foi pelo Ricardinho... A gente tem um mapa de 500 cavalos... Que foi o que a gente me pediu... Quando a gente passou esse carro no dinamômetro... Eu saí de lá com... Putz... Que era um pouco mais, cara... A gente tava trabalhando com o bico aí... Com uma porcentagem um pouquinho elevada... Com 80% de bico... E... Veio essa potência de 500 cavalos... Eu preferi substituir os bicos... Por uns bicos maiores... Uns Bosch 220 libras... Legal... E consegui extrair um pouquinho mais de potência aí, né? No caso aqui agora... Estão com 600 cavalos de roda... E 80 quilos de torque... No mapa full aí... Entendi... E a parte de câmbio... Então eu não sei... Não lembro se... O câmbio aqui é... É um câmbio de M3, né? É 36... Mas ele tá todo estoque... Todo original... Só tem alavanca de engaste trocado... É... Parte de cardan... Também a gente fez uma parte de... Elimina aquele bolachão... De borracha original... Ele por cima dá problema... Faz o cardan ter isso... É... Bloqueio de diferencial... A gente utiliza da marca Kaiser... É um bloqueio muito bom... Ele bloca 100%... Eixos originais ainda... Então o próximo upgrade desse carro... Seria a questão de... É... Câmbio, né? Um câmbio forjado... E os eixos forjados... Vamos fazer uma testadinha aqui... Posso dar uma disciplina... Para sentir o carro? Só como é? Ó, galera... Vamos lá... Só para a gente sentir... Primeira experiência do carro... Segundinha... Meu Deus do céu... Como vem gostoso... E gripou, hein? E gripou... É que está no mapa mais... Mais safe... Nossa... Ele veio liso... Nesse mapa safe... Significa o que, irmão? 500 de rodas... 500 rodas... Dá uns... 68 kg de torque... Mais ou menos... Mas que tocada maravilhosa... O engate do câmbio também... Muito safe, cara... Muito bom... Por isso adoram... Não adianta, né, rapaziada? Vamos ligar esse ar aí... É, estamos flitando aqui... Nossa, irmão... Mas que tocadinha gostosa... Eu acho que esse carro... Vai gripar hoje... Que os seus 600 rodas aqui... Vamos ver... Está quente, cara... Está bem calor... E eu acho que vem temporal... Vamos ver... É porque eu acho que hoje... Você pode informar de uns 200... Olha... E vim de terceirinha... Mais ou menos... A uns 80 km por hora... Aqui, assim, olha... Então corre um pouquinho mais carregadinho... 90... Nossa... Mas esse... Também... Olha... Tem uma outra coisa legal... Com esse talento também... Aqui tem um botão... Auxiliar na saída genérica... Deve ter... Eu consigo jogar água... No intercooler... Vamos ver... Nossa senhora, irmão... Que carro é esse, galera... Like não nesse vídeo... Que esse merece... Não é todo dia que a gente se pega uma E36... Desse jeito... Bem montada aí... Para fazer uma gravação, galera... Então esse vídeo merece... O carro... O proprietário não gosta de ser revelado... Enfim, é lá do sul... E... Quem trouxe aqui foi para nós... Foi o Maurição... Então, assim... Eu acho que eu nunca vi uma bem montada... Igual essa aqui, rapaziada... Né? Sim, cara... Você já montou várias, né? Várias, né? Essa daqui... Tem um investimento bem bacana, cara... É um carro... Bem legal de fazer... Vamos fazer um takezão para ele aqui... De terceirinha... Só para pegar bonito, ó... O carro... Pelo que eu estou percebendo... Ele é bem liso... Bem liso... Está bem safe... Tipo assim... Por mais temperatura alta que estamos... Ambiente, né? Tipo... Ele não dá uma cabeçadinha... Um misfiring... Nada... Né? Depois de duas... Outras... Mais puxadas seguidas, né? Um carro bem montado, irmão... E está bem acertado aí... Parabéns, meu cara... Obrigado... Eu não conheci o homem, tá, galera? Então... Não está me pagando nada... Mas já fica aqui a... A minha... Faz um jabá aí, hein? Um jabazão para o parcerio... Olha, eu acho que caralho, velho! Já apavorou, hein? Opa! Põe dois, põe dois... É, né? Pode pôr dois... Não, beleza... Corta! Pois é, corta de vez a dois... Ele não está me pagando nada... É... Mas eu vou fazer um jabazão... Como merece aqui, parceiro... O cara nota mil... Humildade cem por cento... Vou deixar o Instagram deles aqui para vocês... Da oficina dos projetos deles... Vocês que estão curiosos aí... E acompanhar... Enfim... Parabéns... Eu gostei muito do carro... O projeto... O carro que eu falei que está muito bem montado... Surreal, irmão... O que você acha mais importante assim... Para a gente trocar uma ideia para falar para a galera, né? A gente falou da história do carro... Porque a valorização... As gerações... E o que tem de performance... Falamos tudo... A gente não esquecemos nada, né? Acho que é isso, rapaziada... A ideia hoje era curtir um videozão... Falar um pouco desse brinquedo aqui... Dar umas puxadinhas... E em the next videos... Vamos fazer aí... As medições de 100 a 200... Beleza? Então se você gostou desse vídeo aqui... Já bora deixar o seu like... Se inscreva no nosso canal... E compartilhe com os amigos... Isso é o Race Channel, rapaziada... Tamo junto... Valeu... Até a próxima... O que é isso, galera? O que é isso, galera? Isso é o Race Channel... Nossa... Nossa, irmão! Meu Deus do céu! Que tocada é essa? Que tocada é essa? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?